Fala galera, beleza? Aqui o Faco com vocês é o Gamestru Game Jogos E galera, antes do vídeo começar, eu queria explicar pra vocês que não teve vídeo porque eu estava com alguns problemas Eu pedi meu celular e basicamente ajudou pra me gravar vídeo Mas eu recuperei porque tá saindo esse vídeo, né? E eu também apagava, fiquei muito pensando que a câmera tá aqui, mas a câmera tá aqui Eu quero dar um aviso pra vocês, eu acabei levando um strike Eu acabei levando strike já que vocês viram pela print aí, tá? E eu só vou poder fazer live dia 12, dia 12 de fevereiro E basicamente foi por causa de um vídeo de como baixar e instalar o GbWhatsApp 2017 Eu acho que não deixou esse crédito, por isso que eu levei esse strike e também perdi o vídeo, né? E tava com muitas coisas assim que não tava me deixando postar vídeo Tipo, eu perdi minha parceria com a Network Era Brasil, pessoal que foi pra ele postar vídeo e também leve esse strike Mas... eu vou voltar pro canal, tá? Eu não posto muito assim, depois acho que eu vou voltar pro normal Eu vou voltar postar vídeos e... Mande perguntas, tá? Mande perguntas que eu vou responder tudo em vídeo Então, você que tem alguma dúvida assim, tal, sobre algum vídeo, algum problema que tá dando assim, pastar algum jogo Ou só deixar nos comentários que no próximo dia eu vou responder todas as perguntas Ou que tal, lendo comentários e respondendo no comentário Então, fique com o vídeo de... do... da... Fique com o vídeo aí, que eu esqueci ou não dessa porra aí, eu tô indo pra cá, não sei porquê Valeu Mas hoje é um tutorial que... algumas pessoas precisam saber, né? Bom, eu vou passar lá, um K10, tá? Um 2016 E ele é sem root, beleza? Os aplicativos que vocês vão ter que usar é o Faça Localização É... os créditos tá na descrição também Ah... vocês vão ter que baixar Vão instalar, claro, né? E vão em... iniciar o aplicativo Mas onde vocês tem que ligar o... localizador de vocês, viu? Ah... o GPS Vocês ativam E vocês vão escolher aí um local No caso, pra não levar ban, eu uso a cidade perto daqui No caso, eu uso Itabona Botei errado Botei Itabona Eu uso Itabona, mas você pode botar longe, perto Vocês escolhem, tá? Agora tem que ter... se você botar muito longe Depois voltar pra sua cidade Pode dar um softban, assim, de 3, 4 horas, 5 horas Até um dia Beleza? Não faço isso muito... toda hora Tá Vocês vão escolher o seu local Opa Vocês vão escolher o local No caso, eu escolher aqui, nessa região aqui Pra quem for da minha cidade e joga Pokémon Eu sempre escolho essa região aqui, ó Peraí... aqui Nessa parte aqui, ó Aí vocês vão ter que ir em habilitar a localização simulada Vai em configurações, desenvolvedor Vou vir aqui, ó Selecione aplicativo de falsa localização Vocês vão selecionar Pra poder simular Bom, depois de você ter feito isso Ele vai mandar você escolher o local Aqui onde eu tô, tá? É aqui, ó Aqui onde eu tô, não tem Pokémon nenhum Vocês vão vir aqui Vou digitar o nome da cidade E vão pesquisar Pronto Vem pra Itabuna Você seleciona No caso, eu vou deixar aqui E vão localização de falso Começo Pronto O aplicativo vai fechar E agora você abre o Pokémon Lembrando que vai ter horas Que pode dar GPS Um erro do GPS Mas... É... Sai depois Volta Porque são erros dos servidores, tá? Aqui nada é certo sem root Mas como é sem root Temos que aguentar os erros, né? Mas tá Bom, eu uso mais Porque aqui na minha cidade Não tem Pokestopper Pokestop Aí Pokestop E eu uso mais pra pegar Pokébola Essas coisas Beleza? Aí, ó Tem ginásio Eu pegar esse Pokémon aqui Eu sei o nome dele Belpronte Fazer a caçada aqui Nossa, coda Ele funciona 100% Beleza, galera? Quando der erro assim A... De peça Alguma coisa É porque ele... Deve ser alguma coisa Um servidor Tá cheio Tal Bom... É só isso, tá? Só isso E se vocês quiserem voltar Pra sua cidade É só esperar um tempinho Uns 30 minutos Ó o raid Tem no raid aqui, ó Eu tenho no raid Ah, tô muito longe Galera É só isso, tá? Se vocês querem gameplay de... De Pokémon É só deixar nos comentários, tá? O link do criador Do... O link desse... Desse aplicativo Tá na descrição E o link do... Do criador Descreto Tá também na descrição Beleza, galera? É nóis Falou E fui Tchau